Salve, salve meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods. Eu vou mostrar os principais mods que saíram aí nos últimos dias. Então, vamos que vamos! Já deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O primeiro mod que eu já vou mostrar pra vocês é o BigBuddy74716V. Vamos ver o que ele tem de novidade aqui. Nós temos aqui Green Contour Color. Nós temos aqui um contorno nas rodas. Você tem essa opção sim ou não. Deixa eu ver aqui. E aqui você muda a cor dessa opção de roda especificamente. Então, vou deixar aqui um azul. Depois nós temos o ISO Filme. O vídeo tá normal. Você muda aqui pra 25, 50 até 100% de ISO Filme. Depois, configurações de logotipo. Você tem aqui a coloração deles, ó. Bem bacana. Depois nós temos aqui configurações das faixas decorativas. Você pode pôr umas faixas decorativas. Show, show! Luzes extras de trabalho na frente e atrás. Beacon Lights. Beacon Lights, modelo dela. Aí você escolhe o modelo das Beacon Lights que você quer. Se você quer. Nós temos aqui limpador de para-brisa. Sim ou não. Temos aqui a configuração do motor. Que vai de 1100 cavalos. Mas o que muda aqui é a velocidade, né? No qual o extrator vai poder andar. Chegando então a 45 km por hora. Temos aqui configurações de rodas padrão. Duplas, triplas, tá? Pneus largos. Duplos. E depois volta até rodas triplas. Temos aqui a configuração da cor do motor, ó. No caso aqui da grade do motor, né? Preto eu acho que é melhor mesmo. A cor principal. Você pode deixar o Big Buddy aí na cor que você quiser. Olha como é que ele fica. O preto, tá? Vou colocar aqui um preto e vermelho. Você pode mudar aqui a cor dos detalhes aqui da escada, por exemplo. Mas pode deixar ela em vermelho, ó. Olha como que fica legal. Temos a cor do escapamento também. E, claro, não poderia faltar a opção da cor da roda. Fendid, favorite 500C pack. Vem o Fendid, favorite. Temos aqui o Fendid. Temos configurações de 30 pontos. Temos peso frontal. E o padrão. Temos marcas e opções de rodas, né? Padrão. Ficom lights. Temos aqui o carpete, ó. Interno, no caso, né? Óbvio. Você tem aqui opções do carpete. Sinais de alerta. Você tem aqui com ou sem sinais de alerta. Reservação padrão. Com a marca, com o nome do dealer, né? Do vendedor, da loja que vendeu o trator. Temos aqui duas opções. Três opções, né? Depois nós temos opcional de pá carregadeira. Hauer. Quick. E Fendid. O quanto dele vem, ó. Carregadeira, né? Temos aqui configuração do motor. 50 km por hora. Quarenta. Você tem duas opções aí de velocidades. E junto dele vem a Fendid 3S barra 70. Fendid 4x4 e o 4x2. Vamos aqui no 4x4. Nós temos configuração padrão, peso frontal e até 1010 kg. Temos engato de três pontos. Ou de volta aqui no padrão, né? Opções de rodas aqui. Algumas opções extra de rodas, rodas finas aqui, por exemplo, flipado e etc. Design europeu, americano. E aí você tem essa variação tanto do europeu quanto do americano. Mudando ali para lama, escapamento, filtro e até a iluminação do trator. Temos aqui beacon lights, algumas opções de beacon lights. Luz extra aqui em cima de alerta. Modo civil e cultura, sim ou não. Acoplador de pá carregadeira, hardware. John Deere, ou não, não temos aqui da Quick, né? E configuração do motor que vai de 112 a 146 cv. O som é padrão do jogo. John Deere 9RX Series. Nós temos aqui o design europeu, design americano. Esse aqui que é o... O nome é australiano, né? Então deixa aqui no americano. Peso frontal padrão, rockbox. Peso frontal de 100, 200, 700 e 1.200 kg. Temos essa aqui, essa corrente passando aqui por baixo, né? É uma corda de aço, ó. No estilo do T9, né? O T9 tem uma também. Temos sim ou não. Temos aqui o rádio. Ou não, deixa eu ver aqui. Ele aparece. Aparece lá do lado direito, ó. Pra ver aqui pelo interior. Temos numeração. Vai de 1 até 22. Então você pode ter umas 22 máquinas dessas aí na tua fazenda, né? E organizar elas pela numeração. A operação do motor, 484 até 691 cavalos. E você tem aqui a largura das lagartas, tá? Bem bacana o tratorzão. Aqui nele nós temos capacidade de carga de 460 ou 0 kg, né? No caso 0 aqui seria pra você poder abrir aqui e colocar alguma coisa. Temos o design 3, onde é aberto, mais fácil pra transportar um pallet maior. O design 4, dá pra transportar até uma madeira aqui deitada, né? Design 5, 100% aberto, uma plataforma, né? Depois configurações de rodas, mitas, Nokia, BKT, Blizzard. Você tem a opção do aro dela também. Design aqui no para-choque. Proteção lateral. Cinta completo. O design 1, que é aberto. Temos aqui a capota, né? O todo dela. Aberto ou fechado. Temos aqui opções de camuflagem. Bem bacana. Acoplador. 1 mais 2, né? Que no caso vem o 3 ponto. Depois tem aqui na lateral. Aqui na frente tem uma opção também, ó. Temos aqui na frente. A cor principal. Várias opções de cores. No caso você tem que estar sem. A camuflagem. Só deixando padrão. Aí você pode mudar a cor. A cor do design. A cor do interior. E também a cor da roda. Tá aqui na carretinha. Ela custa 1500. Você tem a opção do aro dela. A cor principal. E também a cor da roda. Massey Ferguson. 230. Octatorzinho. Show, show. Pequenininho, né? São 3 modelos. Nós temos aqui o 100. 3 cilindros. Series. 200. 3 cilindros. Series. 240 version. Para a gente ter que opcionais para ele. Ferramentas, né? 38 cavalos de potência. Câmbio manual. Esse é o 133. Nós temos opcionais aqui na frente, ó. Proteção frontal. Peso. Peso de 200 quilos. Ou padrão. Depois nós temos opções de rodas. Configurações das rodas. Temos também a versão cabinada. Olha que legal. Cabinada. Essa aqui que é sem nada, né? Deixa eu ver. Aqui é quadrado. Depois essa aqui é redonda com a proteção. Então nós temos a versão redonda aqui dos paralamas. Iluminação aqui na frente. Você pode colocar luzes tanto na lateral quanto na frente. Aqui, no caso, o escapamento padrão está saindo aqui para trás. Você pode mudar ele para cima. Opcionais de pá carregadeira. E configuração do motor que vai até 49 cavalos. Duas opções de cor do escapamento. E duas opções de cor da roda. Depois nós temos esse outro modelo. As opções são bem parecidas. Olha só. O detalhe. Esse aqui, por exemplo, tem capota. A proteção é mais quadrada. Mas no mais é bem parecido. Escapamento, mesma coisa. A diferença é que esse aqui tem um escapamento horizontal para frente, né? Em vez de ser para trás. Opcionais de beacon lights. Olha que legal. Acoplador, mesma coisa. Configuração de um motor. Vai até 57 cavalos. Você muda aqui a configuração do motor. Muda o escapamento. Muda o câmbio. Muda o tanto de parte aqui no trator. Bem bacana. 240 version. Nós temos aqui, ó. Silver Edition, né? Uma versão prata. Plata. Uma versão prata dele. Várias opções aqui, ó. Olha essa aqui que bacana. Olha que show de bola. Depois nós temos opcionais aqui de peso. Proteção frontal. E mesma coisa aqui. Configuração de engate. Star a Reboc Ninja 33 mil. Mode de aluno meu, tá? Nós temos aqui rodas. Trelleborg. Michelin. Mitas. BKT. Wernstein. Lizard, tá? Arroizeiro. Olha aqui que legal. Temos aqui opções. Ó, para trás ou para frente. Show, show. Cor principal. Olha só. Igual na vida real, tá? Ace inox. E também no verde. Padrão aí. Star a 1. Deixa eu ver no Ace inox aqui que é muito bonito. A cor do design, ó. É a cor aqui da parte de prástico dela, né? Aqui em cima a capota, por exemplo, ó. Você pode deixar pretão, verde ou laranja. Mesma coisa aqui na opção de cor de roda. Preto, verde. Ou então você pode deixar na cor laranja. E junto dela vem também o Reboque Ninja 19.000. Onde você tem aqui as mesmas opções de rodas. Temos aqui as mesmas opções de design. Olha que bacana. Deixar tudo verde. Ó, se quiser deixar toda verdinha, fica show, 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 show. Não esquece de baixar e avaliar 5 estrelas. Pack de Scania R114G R124G T114G E T124G Vamos pegar a primeira aqui pra gente ver. Nós temos 320 cavalos já iniciais. Nós temos configuração 4x2 6x2 Duas opções. Faixas decorativas. Faixa 1 Faixa 2 3 4 5 E de volta aqui Padrão Escapamento Escapamento 1 2 3 4 E volta para o 1 Para-choque padrão Padrão Sim, né? Acrescento uma sainha aqui embaixo. Suspensão ar Sim ou não. Configuração do motor 320 360 cavalos Duas opções A cor principal Que nós temos vários Vários tons de cores, né? Várias opções aqui de cores Vou deixar um Essa aqui na vermelha Pra gente ver A cor do design, ó É a cor aqui dessa parte Do vidro, tá? É o preto mesmo Opção na cor da grade, ó Você pode deixar a grade Na cor do caminhão, por exemplo, né? Fica bem bonita Ou colocar outra cor aí Caso você queira Temos aqui para lamas Mesmas opções, ó Pode colocar na cor do caminhão Fica bem bacana E opção de cor de roda, tá? Vou pegar essa versão Pra gente ver a diferença Depois nós temos a R124G 4x2 6x4 6x2 Então essa aqui Você já tem ela Na versão traçada Faixas decorativas As mesmas faixas As mesmas opções Escapamentos Para-choque Suspensão a ar Só que dessa vez O motor vai até 480 cavalos Vamos colocar aqui O para-lama Colocar a grade também Na cor do caminhão Vou deixar tudo Na cor do caminhão Pra ver como é que fica Vou pegar aqui Pra gente ver Agora T114G 4x2 E 6x2 Temos faixas decorativas Também Opções Escapamento São as mesmas Para-choque Aqui é a mesma coisa Suspensão a ar Configuração de motor 360 cavalos E as opções De cores Aqui também São as mesmas Deixa eu colocar Tudo também Na mesma cor Fica bonitinha Todas aqui Na mesma As mesmas opções De cores Depois vem A T124G Onde você tem A versão 6x4 As opções Aqui de faixas Escapamento Suspensão a ar São as mesmas Motor vai para 480 cavalos Vamos ver como é que está O som Então o som É o mesmo Para elas O interior Delas também São iguais A diferença Fica Para a versão Bicuda E a versão Cara chata Motorização Uma vai até 480 cavalos E também Tem a versão Traçada Aqui Dela Que é a versão Mais completa O caminhãozinho Está show show Suspensão a ar Você pode abaixar Até rasgar No chão Aqui A versão Que o pneu Está levantado Você pode abaixar Também Na versão 6x2 No caso Caminhãozinho BR Show show É argentino Na verdade Lizard Lizard Pickup 2017 Caminhão Padrão FS19 Só que aqui Ela tem capacidade Para transportar Líquidos Sólidos De 8000 A 9500 Litros De capacidade Você tem aqui A configuração Padrão Pescoço Pescoço De ganso Transporte De paletes Utilizante Líquidos Água E leite Diesel Você tem o design Dela aqui Com o beacon Lights Com a barra De luz E beacon Lights Só os beacons Só a barra De luz Ou sem nada Coração de roda Aqui A cor principal Normal A cor do design É a cor do tanque Ali atrás Vou colocar ali Outra cor E também Opção de cor De roda Vem lá Do Farm Simulator 17 Tá Temos em gato Padrão Temos aqui Essa proteção Na frente Luzes de trabalho Giroflex Aí vem a proteção E as luzes de trabalho Proteção Giroflex Ou sem nada Aqui na Proteção Interior Decoração No interior Você tem padrão Você tem uma estátua Ali da Lizard Aqui no painel Você tem Um Papel Temos aqui Um ventilador Um chapéu Aqui Configuração de roda Você tem ela Levantada Ou padrão Temos a cor principal Alguns tons de cores Só Temos aqui A cor da roda Pegar pra ver Como é que ela Tá Um padrão Do Do Farm Né Bonetinha Do Farm Simulator 17 Esse foi O FS Muzo de hoje Espero que você tenha gostado Vejo vocês Então no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever No canal Se você ainda Não se inscreveu Eu vou deixar na tela Aparecendo agora Dois outros vídeos Pra você assistir Eu vejo vocês na próxima Um grande abraço Valeu Falou E fui Tchau